Música Programa Variedades mais uma vez aqui na Lua Morena, uma das casas mais tradicionais de Mato Grosso Hoje no dia do flashback da Lua Morena e do aniversário do seu Egídio No programa Variedades, sempre vem com a vida aqui na Lua Morena Pra você Eu continuo aqui na Lua Morena Hoje no dia do flashback da Lua Morena Só o DJ Top, DJ Teco DJ Joilson, DJ Erdão Joilson, Lua Morena também investindo no flashback, nas músicas das antigas Aquelas músicas que não passam nunca, né? Na verdade a Maria das Casas está aderindo o flashback, graças a Deus Está relembrando o que as boates dos anos 90, anos 80 O sucesso das boates nas casas atuais Isso é muito bom, é muito gratificante Do meu lado aqui do DJ Teco, acabando fazendo sua apresentação Vocês começaram esse movimento no flashback há algum tempo atrás E agora, graças a Deus, fortalecendo o movimento, né Teco? É isso aí Sempre, desde o começo, a gente fortalecendo esse movimento no flashback Nós estivemos aí, por três anos aí, parados de fazer festa Porque a situação no país não estava legal Então, agora em 2019, a gente vai voltar aí Já estamos voltando com, relembrando o Twister, relembrando o Yes Banana aí Qual que é a data? Relembrando o Twister dia 18 de maio, no Seth Park E 15 de junho, no Seth Park As duas festas aí que vem pra complementar o movimento do flashback E aí, DJ Teco, eu quero presença no flashback da Lua Morena Pra você Eu continuo com a Lua Morena Hoje foi aniversário de quem aqui? Hoje é aniversário de Egídio, meu esposo, João Egídio O senhor está fazendo mais uma primavera, completando mais um aniversário? Aqui na Lua Morena é o melhor lugar pra festejar o aniversário Reúne os amigos, amigas, que é só festa Beijinho Beijinho Eu continuo aqui na Lua Morena, diversão do seu Egídio Pra você Eu continuo com a Lua Morena, meu amigo e parceiro das antigas, Jorge Falou no flashback, você está dentro, né parceiro? E, Joãozinho, por coincidência Há três anos atrás, eu vim nessa casa E hoje eu retorno nessa casa com os melhores flashbacks do momento Quero para libertar todos os organizadores pra esse evento Um evento maravilhoso, que traz pessoas maravilhosas, que nos torna Maravilha e alegria pras pessoas E os melhores igrejas de Goiabá estão presentes nesse momento aqui Meu amigo Jorge, bacana presença na flashback da Lua Morena Pra você Pra você, João Eu continuo aqui na Lua Morena, uma das casas mais tradicionais de Mato Grosso E hoje no dia do flashback da Lua Morena E também aniversário do seu Egídio Meu amigo e parceiro, Valtinho Promoções Que é proprietário da casa e também com toda a sua família Aqui é uma família recebendo a sua família E hoje aqui fazendo um flashback da melhor qualidade, né Valtinho? Você gosta, né João Oliveira? Adoro Ave Maria Eu e o João do Oliveira já dançamos muito Não é o templo Época que ele trazia DJ Adailto, arrebentava DJ maluco E a banana E entre outros É isso aí, a Lua Morena uma vez por mês Fazer essa peça gostosa Onde a pessoa faz uma verdadeira viagem pelo túnel do tempo Relembrando a música que fez parte da sua vida E hoje aqui com os melhores DJs Adão, Clayton 7, Max Ferrari Teco e Joilson que a gente estava falando Que sempre encerra a peça Porque ele traz um repertório que realmente relembra as maiores casas Que tiveram aqui É o templo, Vaticano, Consulado, enfim E a gente reencontra pessoas Eu vi você conversando com alguns amigos ali E o intuito é isso aí Tentar trazer para casa As pessoas com certeza Abrilhantavam as noites aí Nas melhores boates de Cuiabá Programação da Lua Morena, Valtinho É isso aí Quinta, Sexta e Sábado Sempre com uma programação especial Vai vir aí No dia 26 de maio A festa da Nossa Senhora Auxiliadora Esse ano vai ser aqui Com o Squad Sonho e convidados E um domingo Um domingo A festa 100% beneficente Minha mãe faz toda a arrecadação Empregue em obras sociais Então realmente Entre outras programações que a Lua Morena sempre faz E estamos aí, João Preparando uma grande reforma Uma grande adequação aqui do espaço Para receber você com mais conforto ainda Exatamente E fora o trabalho que o Valtinho faz aqui com a família Lua Morena Que é a família dele Ele também é promoter E faz vários shows Inclusive agora está com um show maravilhoso Agora em maio Vai na sua programação com o promoter, Valtinho Isso, eu só queria lembrar Atenção Você que assiste o programa Variedades Faça seu registro, a sua foto Manda no WhatsApp de João da Oliveira Que só aqui no programa Variedades Você concorre em ingresso Para você ir no Encontro do Samba Com Xande Pilares de Tie 24 de maio E também para o show do Baile do Nego Velho Com o Alexandre Pires 21 de junho Mas tem que provar Que está acompanhando a programação Faz uma foto aí Vendo a gente, ensina o programa Manda no WhatsApp do programa Variedades Que você vai estar concorrendo A convites aqui Com exclusividade, viu? Não marque bobeira É isso aí A parceria fechada com o Valtinho Produções E eu continuo aqui na Lua Morena Hoje no dia no Flashback da Lua Pra você